Eeeh 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 Bocaua Rapaz tá gravando Heheheh Tomando uma rapinha Né meu filho Eu não enrolei né pai Heheheh Heheheh Né meu filho Aproveitando O tempo que tá gostoso Com mamãe Né bebê Heheheh É isso aí galera Se inscreve no canal Dá um joinha aí pessoal Comente O que vocês acham A nossa correria Hoje tô gravando um videozinho fora de casa Com meu pequeno aqui Mamãe óh Passeando Tá no rolê Resolvendo as coisinhas Que tem de dia a dia Heheheh É isso aí galera É nóis né Espero aí que vocês Ajude Comente Nossa 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 rotina do dia a dia né pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal E aí 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 E aí